Música Se uma nasceste menina, foi teu berço plasmado em carbão Hoje és uma hora brilhante, de uma nova e feliz geração Boa noite Havendo cola regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presença de sessão Solicito ao seu secretário para que faça a leitura da Bíblia Salmo 743 Atende Senhor a minha oração Dá ouvidos às minhas súplicas Responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça Solicito agora para que faça a leitura do expediente Sessão do dia 15 de março de 2011 Indicações 057, 058, 059, barra 2011 De autoria do vereador Isio Inácio Projeto de decreto legislativo, PDL 041, barra 2011 De autoria da mesa diretora Projetos de lei, número PE 015 e 016, barra 2011 De autoria do chefe do poder executivo Elustríssimo senhor Antônio Manuel Presidente da Câmara do Estado de Cristina Aqui está ainda a ética do nascimento, então estou corrigindo aqui Cristina, 15 de março de 2011 Trezado senhor Venho por intermédio deste Justificar a ausência do vereador Isio Inácio Na sessão do dia 15 de março de 2011 Em virtude de estar em Florianópolis Resolvendo assuntos particulares Atenciosamente Valdeci Bittencourt Assessor parlamentar Ofício número 03, barra 11 Gabinete do vereador Antônio Manuel Cristina, 15 de março de 2011 Senhor Presidente Vindo através deste Do presente Comunicare a vossa excelência Que o presidente Vereador Antônio Manuel Não se fará presente na sessão desta terça-feira Dia 15 de março de 2011 Devido a compromisso assumido no canal 19 TV Cristiúma Onde será feito o debate em torno dos problemas relativos a BR-101 Desde já, ciente de sua compreensão Retiramos nossos cordiais cumprimentos Atenciosamente, Valmor Fernandes Assessor do vereador Devolvo a palavra ao seu presidente Terminado o expediente Passamos para a tribuna livre Para a uso da tribuna livre desta noite Conforme solicitação feita pelo vereador Edson Nascimento O diretório central dos estudantes DCE Unesc Representado neste ato pelo acadêmico Pedro Vitor Que fará explanação acerca da limitação do passe escolar Para os estudantes acadêmicos Desta forma gostaríamos de convidá-lo para que adente ao plenário E tome assento junto à mesa diretora Só primeiro cumprimentar o nosso convidado E lembrar que tem 30 minutos de explanação Além da explanação, se quiser também Compartilhar com os colegas vereadores Para questões, questionamentos Também fica a seu critério Senão pode fazer uma explanação Fique à vontade Então, boa noite a todos Eu gostaria de agradecer A todos os direitos Cumprimentar também os acadêmicos Que se fazem presente em três salas de multimeios Que nós conseguimos instalar na Unesc Então o pessoal está lá assistindo a transmissão da câmara Estamos com três salas cheias lá De alunos nos assistindo Queria cumprimentá-los Cumprimentar os acadêmicos que estão aqui na plenária hoje também E dizer que o que nos traz aqui hoje É trazer para os senhores Mais uma vez, né Vindo nessa casa Que por tantas vezes nos acolheu já É trazer para os senhores um problema Que está Criando um empecilho para todos os estudantes Não só da universidade Mas para os estudantes num todo no município de Criciúma Que é o que? Os estudantes hoje No município de Criciúma Eles têm direito a comprar O vale-transporte O PAS Pagando 50% do seu valor Porém, essa aquisição Ela se restringe Tão somente a 50 passes Tá Então Como nós colocamos hoje Inclusive eu trouxe ali A situação atual hoje Dos estudantes aqui em Criciúma São o que? Os que não ganham subsídio Do governo do estado Por exemplo A rede estadual Alguns estudantes têm subsídio do governo do estado A rede municipal Alguns estudantes têm subsídio do poder municipal Esses que não têm nenhum tipo de subsídio Eles têm que custear o seu transporte E eles só podem ter esse benefício Referente a 50 passes no mês Porém, esses 50 passes no mês Eles são insuficientes hoje Para a manutenção do estudante Por que, senhores? Se nós pegarmos aqui Eu trouxe o exemplo de alguns cursos da universidade Cito aqui o curso de psicologia Essa grade desse curso Ela se estende de segunda a sábado Ou seja Caso o estudante tenha que fazer uso do seu passe Caso não Já que ele vai fazer uso desse benefício No final do mês Certamente vai lhe faltar um passe Isso que nós não estamos nem levando em consideração A questão do estágio Todo acadêmico da graduação Ele tem a questão do estágio Então ele tem que fazer o seu estágio obrigatório Ele também tem que se deslocar de ônibus Ou seja Chega no final do mês Se ele tiver que usar O transporte Para ir para a faculdade Se ele não conseguir uma carona Que muitos aí ficam na questão de conseguir carona Isso a gente já registrou várias Várias reclamações no DSEC Os alunos tem que pedir carona Porque acaba o passe Ele não tem como se locomover Para estar cumprindo as suas obrigações Enquanto estudante Então Cito aqui também o curso de engenharia ambiental É um outro curso Também que tem aulas frequentes De segunda a sábado Um outro curso aqui Por exemplo curso de direito E assim tantos outros Isso que nós estamos ponderando Somente a questão Da que eu tenho Somente a questão da que eu tive acesso Por exemplo Dos alunos da universidade Da UNESC Mas nós temos a questão dos acadêmicos da Exucre Nós temos a questão do pessoal Dos alunos da SATIC Do CEDUP Enfim Tantas outras escolas Tantos outros estudantes Do município Que são prejudicados Por essa limitação Nós não estamos aqui hoje Pedindo para os senhores Por exemplo Uma questão que aí senhor Eu acho que seria um pouco mais delicada A questão do passe livre Nós estamos Somente pedindo para os senhores A quebra dessa limitação Por que? Esse transporte Ele não é usado Apenas para o estudante Se deslocar Isso faz parte Da formação do estudante A formação dele Não se compreende somente Na questão do banco de universidade Não está só lá dentro Ele tem que ter acesso a cultura Ele tem que poder ir em uma biblioteca Ler um livro No final de semana Ele tem que fazer um trabalho E tudo isso hoje Ele não consegue Porque ele tem essa limitação E se nós pararmos para pensar Que grande parte dos estudantes Hoje são estagiários E recebem um salário mínimo E considerarmos que 50 passe A 1 real e 30 Que é o que eles pagam Tem um impacto De mais ou menos 15% Na receita desse estudante Então nós vemos que O transporte hoje Ele é um grande Ele causa um grande impacto Ele compromete Boa parte da renda dos estudantes Se ele tiver que pagar a mais Desses 50 passe O valor normal da tarifa Olha quanto que isso consome Do valor da receita Mensal desse estudante Então nós estamos fazendo Para os senhores aqui Uma proposta Uma proposta De resolver um problema Que nós temos Imediato Porque é um negócio Que já vem se arrastando Ao longo do tempo Que várias pessoas Que nós já havíamos debatido E debatido até agora Mas não havíamos conseguido Chegar num consenso E entendemos que Esse consenso Para resolver tanto o impasse Da questão do transporte Que muitos já tem O passe livre Em partes Por exemplo Os alunos que eu citei Da rede municipal Estadual Resolveríamos o impasse Que nós temos momentâneo Na questão dos alunos De graduação Dos alunos do curso técnico E das outras instituições Privadas de ensino Que não são contemplados Com isso Então estamos pedindo Aqui hoje Para os senhores E trazendo inclusive Uma sugestão Aqui A lei A lei 3299 De 95 Que traz Esse benefício Para o estudante Então ela diz Que a tarifação Do transporte Para os alunos Terá um benefício De 50% O que nós estamos propondo? Que essa lei Ela seja acrescida De um parágrafo único E o que esse parágrafo único Traria? Que esse benefício Não terá limitação Da aquisição E não implicará Em reajuste das tarifas Porque se nós olharmos Não será Não é um Grande impacto Financeiro Essa Quebra dessa limitação O estudante hoje Ele tem um outro Um outro problema Que por exemplo Ele é desconsiderado Ele deixa de ser estudante Quando chega nas férias Ele não tem direito A comprar o passe De estudante Mas ele não perdeu A condição de estudante dele Ele continua sendo estudante E o estudante ele faz estágio O estudante ele vai à biblioteca Ele faz pesquisa E isso hoje é ignorado O estudante ele é tratado Nas férias Como se deixasse A condição de estudante dele E nós sabemos Que isso não ocorre Ele continua sendo estudante Inclusive no período de férias Então nós estamos propondo Para os senhores Que esse projeto Ele seja um projeto coletivo Da autoria de todos os vereadores Nós nos sentiremos Muito honrados De uma apreciação conjunta Dos senhores Para que possamos Resolver Esse impasse Que nós temos hoje Afinal Nada mais Nada mais justo Do que trazer esse debate Para a casa do povo E sabemos Que os senhores Assim como em outras vezes Fizeram Poderão nos auxiliar A resolver esse problema É um avanço Eu acho que isso já É um grande avanço Que nós estamos Fazendo esse debate E resolvendo isso Será um avanço maior ainda Comparado A situação Que nós temos hoje E aí sim Quem sabe Futuramente Mais com os pés No chão E um negócio Mais discutido Mais debatido Fazer quem sabe O avanço Do debate Da questão do passe livre Por exemplo Busque Regulamentou Florianópolis Regulamentou Distrito Federal Com o conselho de passe livre Então nós não estamos Pedindo isso agora Estamos pedindo Que os senhores Resolvam para nós Um problema Que nós temos agora Local Que para nós Já vai ser Um ganho enorme Um ganho enorme Se os senhores Olhar Bom, mas quebrar a limitação Às vezes não resolve tanto Não, para nós Isso é extremamente Significante Nós seremos Extremamente gratos Aos senhores Se isso vier a acontecer Vai ter um impacto Inenarrável Na questão Da formação acadêmica Na formação Do estudante Desde que Do ensino médio Até a sua graduação Então Queria deixar aqui Esse pedido aos senhores E deixar também A proposta Que nós criamos Essa proposta Diga-se de passagem Foi debatida Com N lideranças Dentro da universidade Ela foi discutida Rediscutida Essa pauta Ela já vem De algum tempo atrás Essa pauta Ela surgiu No nosso Convívio na universidade No último pleito eleitoral Que o DC passou Então nós começamos A coletar Quais eram as necessidades Dos alunos E uma foi essa E nos foi dada a ideia Não, por que vocês Não recorrem A Câmara de Vereadores Então isso nos motivou A estar vindo aqui hoje E temos certeza Que vamos sair daqui Com o apoio dos senhores Que não nos falharam Até o presente momento Então Encerro por aqui A minha explanação E gostaria de deixar aberto Se o senhor tiver algum Questionamento Preparação pra nós Algum dos vereadores Os senhores vereadores Queriam se manifestar Vereador Adinho Vereador Douglas Com a palavra Senhor presidente Senhores vereadores Senhores vereadores Meus cumprimentos A todos os presentes Em especial Pedro Vitor Conheço o Vitor Acho que uns 5 anos Filho do Mar Pessoa extraordinária Zaira Pedro Eu acho que é possível A Câmara intermediar Esse assunto Esse assunto depende do executivo Porque mexe com tarifas A competência Pra apresentar lei Sobre isso Pedro Ela é exclusiva Do prefeito Nós fizéssemos o contrário Nós estaríamos cometendo Uma ilegalidade E nós não vamos fazer isso Mas acho que nós vamos Encampar a luta Os colegas Vão se manifestar E vamos intermediar Vamos ajudar Vamos participar O pedido do DCR Se nós fizéssemos Uma lei por aqui Qualquer Ação direta De constitucionalidade E o prefeito Tem feito Ação direta De constitucionalidade Sobre tudo Que é ilegal Tem sancionado Que ele Vetado Perdão Além disso Mais do que isso Que ele considera ilegal Além de outros assuntos Então seria uma Medida inócuada Nessa parte Mas ela é justa A bandeira É adequada Porque na verdade Não faz sentido mesmo Tem uma limitação Ou seja Tem uma Um conjunto de Passes Né Pedro Que seja inferior A necessidade do estudante Não condiz É porque ele tem Atividade extra Extra aula Né E além Pelo que você disse Para nós ali nos corredores Não dá nem para o sábado E tem alunos Que estudam no sábado Então a medida é justa É adequada Tem apoio da Câmara Vai ter Se você Quiser comparecer Aqui numa segunda-feira Tem a comissão Aqui que trata Desse assunto É eu Giovanni Participamos aqui O Camisa E nós podemos ajudar Camisa Não é Giovanni A articular Uma ação do executivo Nesse sentido Tá Conte conosco E Em todo sentido Tenho certeza Que a Câmara Os 12 vereadores Não vão faltar Com apoio político Com a presença física Inclusive Para conversar com o executivo Nesse sentido Tá Liderados pelo DCA Evidentemente Valeu Pedro Obrigado Presidente Eu acho Douglas Foi muito feliz Nessas colocações Que eu ia falar Para o Pedro Vitor A Câmara Não tem poderes De fazer Esse projeto de lei Bem que ela gostaria Não tenho dúvida Que era unanimidade Aqui na Câmara Esse desejo Dos universitários Mas infelizmente Não podemos Mas podemos Acampar Essa ideia Eu acho que Todos os vereadores Acho que é a vontade Deles É a vontade De vocês Do DCA De fazer De estar junto Nesse processo E vocês Até eu falei Com ele lá fora Ele está indo Por etapa Nós não podemos Avançar Numa negociação Na camisa Avança tudo As reivindicações Eu acho que o Pedro Vitor Devia Ter outras reivindicações Juntas Porque Você tem que ter Alguma coisa Para ceder E quando você Só pede Uma coisa só Você fica restrito Aquilo E se você Reivindica Mais umas duas Se juntas Para você negociar A abertura Porque as pessoas Que lá também Sabem negociar Muito bem Eu até Gostaria que acrescentasse Alguma coisa Para nós Ceder Na hora da negociação Mas é Louvável É louvável A iniciativa E com certeza Tem o apoio Dos 12 vereadores Vamos encampar E sair junto Com vocês Obrigado A palavra Os acadêmicos Edinho e vereador O DC Para que nós Intermediássemos Aqui na Câmara E aí nesse dia Os estudantes viriam Também Para que De fato O assunto andasse E eu acho Que a Câmara Dessa forma Poderia intermediar Bem Vereador Douglas Fica só Fica só essa sugestão Com a palavra Vereador Vandeiro Exílio Senhor presidente Seus vereadores Por que nós Que é saudável Pedro Vitor Os acadêmicos Aqui presentes Realmente Acho que os Colegas que me Antecederam Já falaram A competência Dessa matéria Mas também Não podemos furtar De estar Ao lado De vocês Para buscar Junto Ao executivo Junto As empresas Autarquia E a STC Trazer para cá Através de um requerimento Convocá-los Para discutir E quem sabe Buscar Dentro do método E buscar Uma Uma prerrogativa De que realmente Possamos Contribuir Desde que Seja iniciativa Do executivo Eu me lembro também Pedro Vitor Que já se viu Aqui nessa casa Aqui A direção Do bairro da juventude Porque eles tem O curso profissionalizante Do ensino médio Se eu não me engano E eles não tem direito Nem de 50% Do vale de transporte Enquanto que os outros Cursos profissionalizantes Tem os 50% E é uma briga Já De anos E são os estudantes Mais carentes Da cidade Que usa O bairro da juventude Que estudam O bairro da juventude Porque ali Eles são carentes É de graça Então Que eles necessitam Pelo menos Eles estão pedindo Os 50% Dos 50% Passados Como tem o direito Dos outros alunos Eles não tem direito Então quer dizer É uma briga também Já do passado Que nós podemos incluir Também nessa negociação Nessa conversação Juntamente Com o DC E com os acadêmicos Que realmente A gente sabe Entende que realmente 50% É muito pouco Porque eles estudam Realmente tem De segunda a sexta Mas tem às vezes Sábado de manhã Ou sexta da tarde Ou à noite Pesquisa Biblioteca Enfim Alguma coisa Eles fazem também Eu acho que Realmente é um É um assunto É um tema Realmente que tem Que ser muito bem discutido Até para que também Não venha aqui depois Dizer que vai aumentar O custo da passagem Porque estão cedendo Também mais Que os alunos Acho que não é isso Que nós queremos Nós queremos Que realmente Seja o valor correto Mas que seja ampliado O número de passos Ou liberado Para os estudantes E incluindo também Ali então Os alunos Do Bar da Juventude Também Que querem Entre essa briga Aprendendo a ter o direito E 50% Dos contrapassagens Obrigado Com a palavra A vereadora Tati Teixeira Boa noite Senhor presidente Colegas vereadores Vereadora Romana Gostaria de cumprimentar Especialmente O Pedro Vitor Que vem nessa casa Fazer um debate De tanta importância Em seu nome Gostaria de cumprimentar Todos os acadêmicos Da nossa universidade A universidade Faz o coração Da gente bater mais forte Quando se fala Em Criciúma No nosso time Quando se fala Na nossa Unesc Eles acabam sendo Referência Da cidade de Criciúma Então tudo Que for voltado Para a Unesc Com certeza Essa casa legislativa Vai dar o apoio Merecido Eu acredito muito No movimento estudantil Eu vejo Que grandes lutas A nível de país Aconteceram Grandes conquistas Aconteceram Através da luta Estudantil A gente aí Pode falar Da direta já Que o movimento Estudantil Teve atuação Fundamental Na questão Do impeachment Do Collor Quando os caras Pintados Foram para a rua E mostraram Que o estudante Tem voz E tem participação Então o estudante Como um todo Ele tem uma participação Efetiva na nossa sociedade Muitas vezes Se faz falas contrárias Em que a juventude Não tem Não está despertada Para isso Mas hoje Através desse E Através dos líderes estudantios Nessa casa A partir desse debate A gente mostra Que a juventude Está antenada Está ligada E reivindicando O que é importante Eu acredito Eu participei em 95 Na questão da discussão Dos 50% Para o estudante Naquele momento A conquista Não foi 100% Porque faltou Os cursos técnicos Justamente Que são os alunos Que também precisam Geralmente Quem faz o curso técnico É o aluno mais carente Se a gente fizer Uma avaliação Presidente Vereador camisa Geralmente Canaliza o curso técnico Para as pessoas Que tem menos acesso Por exemplo A universidade Que opta pelo curso técnico Para pelo menos Começar A vida profissional Para depois E para a universidade Então Naquele momento A luta não foi 100% A conquista não foi 100% Porque justamente Essa parte Da classe estudantil Ficou Discriminada É discriminada Mas acredito Que a luta Ela é importante Vale ressaltar aqui De que não compete A Câmara De Criciúma A nós vereadores Fazer Ou qualquer modificação Na lei Em relação a isso Porque tem que partir Como o vereador Douglas Aqui muito bem Esplanou Edinho Vereadores que antecederam É uma função Do executivo Mas a gente pode Nos juntarmos Nós podemos nos juntarmos Na luta estudantil E com certeza Essa casa não vai se furtar Eu acho que tem que fazer Uma sensibilização Vereador Itamar E aí o vereador Como líder de governo De repente Também leve essa voz Essa mensagem Ao prefeito municipal Porque eu acredito Que tem que partir dali Tem que sensibilizar Ali A gente vai dar uma reforçada Vai fazer o movimento Que precisa fazer Mas tem que partir dali O líder sofre Itamar Mas é isso Eu acho que tem que mexer ali Tem que procurar o executivo Sensibilizar o executivo Da importância De que investir na passagem Para o estudante É investir No conhecimento Na formação Na busca de informação Na cultura Como você colocou Pedro Vitor Então Conte com essa casa Dentro do possível E do impossível Nós estaremos Ao lado de vocês Obrigada Senhor presidente Não tem mais nenhum Vereador escrito Mas alguém que quer Se manifestar Vereador Boa noite Presidente Boa noite Vereadores Vereadoras Sacademos presentes Boa noite Eu tive a oportunidade De estudar No bairro da juventude Eu passei Muita dificuldade Em função Da passagem Muitas vezes Eu teria Tinha que Ir na parte da tarde Estudar pela manhã Às vezes Tinha que ir na parte da tarde Para terminar um trabalho Eu fiz torneiro mecânico No bairro da juventude Tornearia mecânica E tive E tive Durante os dois anos Que estudei lá Eu tinha 14 anos Eu tive muita dificuldade Em relação à passagem A dificuldade Em relação à passagem Em todos os níveis É uma dificuldade Para todos os Estudantes Em todos os níveis Isso é uma dificuldade Eu também tive A oportunidade De fazer a faculdade Ou seja Tranquei Fiz 4 fases Não está fácil voltar Mas a gente vê A luta Dos estudantes Em relação à passagem Eu quando fiz Estava estudando Graças a Deus Já tinha condições Mas muitos parceiros meus Eu prestava passagem Passava para dar carona Para ir à tarde Para fazer trabalho Na biblioteca A gente ia fazer trabalho À noite na biblioteca Então ia em 3, 4 E passava pelo Pinheirinho Ia lá no Rio Mãe Tinha alguns amigos Pegava o pessoal Para a gente fazer trabalho Tudo em função Da falta de passagem Falta de passe Mas a questão toda É que Eu estava até Conversando ali Com o líder do governo E perguntando Será que eu tenho Mecanismo desconhecido Que a gente possa De alguma forma A Câmara de Vereadores Possa de alguma forma Influenciar legalmente Mas não tem O que tem É o que os parceiros Aqui já falaram Uma luta Uma causa Para ser lutada Um objetivo Que com certeza Não será tão fácil Vamos encarar a realidade Mas que a gente pode Pelo menos sensibilizar As autoridades E principalmente O pessoal Os diretores E as pessoas Que comandam A empresa de ônibus Acho que Se eles sensibilizarem A passagem Tem um aumento Considerável Eu gostei Do inenarrável Pedro Felipe Gostei do inenarrável E na verdade O aumento da passagem Seria inenarrável Porque aumentou Duas vezes em seguida Aumentou 25 centavos Depois aumentou novamente Eu acho que Nesse momento A luta Naquele momento Era o melhor momento Da luta Porque já que aumentou A passagem Consideravelmente Acho que em dois meses Isso Dois ou três meses Aumentaram duas vezes A passagem Aquele momento Seria um momento Mais propício Para dizer Pô, se está aumentando Tanto a passagem Então cede Pelo menos Para os estudantes Mas a gente está junto A gente sabe a dificuldade Eu tenho muitos amigos Pessoas que a gente trabalha Junto Nos projetos sociais Tem muita dificuldade Em relação ao passe É uma luta muito grande Mas é uma luta louvável Espero que Com bastante luta E determinação E paciência A gente consiga Bons resultados Parabéns Pela iniciativa Obrigado A palavra O vereador Giovanni Buri Senhor presidente Pedro Vito Vereador Zilli Senhoras vereadores Senhoras vereadoras Público aqui presente Pedro Vito Eu quero te parabenizar Pela explanação Que tu fez De forma global Envolvendo todo o segmento Não só A universidade A nossa Universidade Unesc Como também Todas as escolas Envolvendo todos os estudantes E só quem passa Por essas dificuldades É que sabe O que realmente é estudar E nós Que tivemos a oportunidade De passar Pela Unesc Pela nossa universidade Na minha época Eu era um trabalhador estudante E não um estudante Trabalhador Então Além das dificuldades Que se tem Com a dificuldade Que tem Dois passos Que são só 50% Do valor E um número limitado Então tem essa dificuldade Para quem também Trabalha E estuda Por isso Sou sensível Estou à disposição Conte conosco Forte abraço Daí seu presidente Antes de Devolver a palavra Ao Pedro Vitor A vereadora Romana Fez uma sugestão Uma proposta Eu queria já Para que a gente pudesse Também dar um encaminhamento Para não ficasse Dentro Do que o vereador Douglas colocou A comissão Ou o conjunto De vereadores Fazer um Requerimento Para solicitação Da vinda Das entidades Eu só gostaria De pedir Para os vereadores Que sanassem Inclusive agora Uma dúvida Que me surgiu Porque Se não me Se não me falha A memória Essa lei A 3299 Ela sofreu Uma alteração A inclusão A redação Desse artigo Por um Projeto de lei Do vereador Adair Lox A última vez É Aí então Me fez Pensar Se até onde Ia a questão Da tarifa Ou Se Se influenciasse A ação Da câmara Que não Influencia Diretamente Na questão Da tarifa O legislativo Não estaria Atuando na questão Da tarifa Em si Simplesmente Nas condições De aquisição Do passo Que foi Que a Alteração Do projeto Pelo Vereador Adair Lox Fez na época Só essa dúvida Que me surgiu Só uma questão De encaminhamento Tá Pedro Vamos fazer assim Pessoal Ver se todo mundo Concorda O Pedro Tens mais uns minutinhos Para ficar na casa Né Pedro O Pedro Vai agora ali No departamento Legislativo O Ajuda Giovanni Ali No departamento Legislativo E pede Toda a legislação Por respeito a esse assunto Lá o Zaga Vai te conseguir Na segunda-feira Você traz A gente já tem Toda a legislação Para a gente poder Estudar isso Com todas as Todas as leis Que dizem respeito Tá Pedro E aí a gente não Pode ter outras Também esparsas Quem que sabe Tá Pode fazer as Considerações finais Antes e depois A gente Encerrar E fica de voltar Aqui na Próxima Segunda-feira Então Mais uma vez Agradecer A todos os vereadores Muito obrigado Pela atenção Dos senhores Sabíamos que Teríamos o amparo Dos senhores Que nunca nos faltou Agradecer Os estudantes Que nos acompanharam Lá pela Pela videoconferência Que nós montamos Na universidade E dizer que Retornaremos sim Na segunda-feira Para estar encaminhando Esse assunto Porque temos Uma urgência Enorme Em sanar Esse problema Obrigado Os trabalhos Estão superados Dois minutos Obrigado 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 Com a palavra O vereador Jeves Manuel Dispõe de cinco minutos Presidentes Vereadores Vereadoras Gostaria de Eu gostaria aqui de Douglas Gostaria de te dar uma parte Gostaria de te dar uma parte Segura só um pouquinho Porque assim Eu fiquei muito constrangido ontem Eu fiquei constrangido mesmo Porque eu vi Eu vi o acordo Douglas Conversou com a gente aqui Em relação a A não construção De nenhum tipo de De pavimento De E aí Ontem quando eu vi aquele veto Eu fiquei constrangido Porque eu vi O bom O encaminhamento do Douglas Em relação aos vereadores Eu também vi Estava lá na prefeitura O dia que o Douglas citou Estava contente Por isso O prefeito falou Que não teria problema nenhum E eu não entendi Porque teve o veto Eu acho que Sabe o que eu acho? Eu acho que ele não percebeu Que era isso Eu acredito que ele não percebeu Sei lá Por alguma situação Na hora Eu acho que ele não percebeu Que era Aquela proposta ali Porque foi tão bem encaminhado Sem nenhuma Sem nenhuma sequela Foi até simples Né Douglas? Foi simples Queria que tu falasse um pouco Sobre isso Porque eu fiquei constrangido Olha Géves É bem Bem simples mesmo Primeiro obrigado Por comentar o assunto Eu vou comentá-lo Na semana que vem Quando o Itamar Trouxe O líder do governo Trouxe a matéria Porque aí Ele tem tempo Para conversar lá no governo Para ver se foi engano Se foi isso Foi aquilo É simples A partir do princípio De que aqui na casa É consenso Todo mundo já A cidade inteira Aliás Ontem foi falado no CDL Sabe que não pode ser feita Indústria em cima de área Ou próximo de área residencial E ser feita residência Em cima de uma indústria instalada Isso é a coisa mais elementar E nós fizemos uma lei Que eu quero dizer para vocês Que o Hélio Castanhel Num dia Me ligou para falar sobre isso E disse Olha Vocês foram inteligentes Lembro que os jornais Até falei ontem com o João Paulo Mestre Elogiaram A atitude Por quê? Porque nós não congelamos Simplesmente 150 metros De cada lado Das laterais do anel viário Não Nós só pedimos Que cada licença Que fosse concedida Passasse previamente Na Câmara Por quê? Nós não estamos querendo Usar a competência Do poder executivo De forma nenhuma Para que não haja Contradição Entre o que vem a ser Instalado e construído Agora Nesse período Nas laterais do anel viário Com A ideia Que foi Do que vai ser feito Na revisão do plano diretor Porque senão Haverá uma correria Que é o que dizem Que há por aí Nas construtoras Não sei se é verdade Em relação aos terrenos Das cidades Que tem 200 mil metros Fala-se Não deve ser verdade 200 mil metros De área já autorizada Para a construção No centro de Criciúma Em função do que Veria a ser a revisão Do plano diretor E aí nós teríamos Grande responsabilidade nisso Mas aí o prefeito Já nos elogiou bastante ontem Sobre isso Então Então O Jeves Foi isso Eu fui lá no prefeito Conversei Expliquei Ele elogiou Autorizou Eu também não preciso Da autorização dele Mas Eu quis fazer uma coisa Construída Entre o poder executivo É para não haver veto Para não haver E aí está uma reclamaçãozinha De vez em quando De alguém que quer uma licença Vem aqui correndo na casa A gente autoriza Nenhuma foi negada Só uma foi negada Aliás nenhuma Não entrou no plenário Não conseguiu nem se transformar Em projeto de lei Que foi a pretensão Da Secretaria De Assistência Social Em construir 750 unidades Habitacionais Residências Onde exatamente Vai ser Uma área industrial E o Camisa Inclusive Eu até fiquei Na hora Poxa Eu não levei em conta Que poderia ocorrer isso Até pedi o apoio De colega Vocês lembram né Aí o Camisa Lembrou Poxa é verdade Tem que olhar A lei inclusive diz isso E de fato a Giovana Chamou a atenção Que Que é uma área industrial Então Aí Ontem Um veto Um veto Logo no final da tarde E aquele discurso Na metade da noite Completamente em contradição Não é se eu vou comentar Da tribuna depois Obrigado Valeu Valeu Obrigado Com a palavra E a Dora Romana Remor Dispõe de 5 minutos Mais uma vez Boa noite Quem não estava ainda presente Não tem como não retomar Desse assunto Da questão do plano diretor O prefeito ontem Quis mostrar zelo Pela aprovação Do plano diretor Mas quem tem zelo Não faz isso Como é que O executivo Fala Porque palavras Elas são facilmente Pronunciadas Agora Como é que se fala Vereador Itamar Que se tem zelo E preocupação Com o plano diretor E se encaminha Uma proposição Uma proposta Que colocaria O que se pretende realizar Que são essas 750 casas Ninguém se opõe a elas Mas se colocaria Essas casas No meio do que seria Uma área industrial Quer dizer É para gerar conflito É para gerar conflito jurídico É para criar problema Para as empresas Para os moradores Porque pode ser ruído Poluição Do ar Enfim É por isso que O plano diretor Já vem para ordenar Isso Então É uma contradição Muito grande É cobrar E ao mesmo tempo É Fazer essa proposição E apresentar Esse veto absurdo De algo que foi Pactuado Além do mérito Que foi Tão evidente Lógico Que todos os vereadores Concordaram O vereador Douglas Levou adiante Então o mérito Por si só Já se justificava Mas além disso Foi pactuado Junto ao executivo Então não tem Razão de ser Gostaria aqui também De Falar sobre uma outra questão Vereador João Fabris Eu quero ressaltar A importância dessa casa No dia de ontem Duas coisas aconteceram As pessoas às vezes pensam Ah, mas a Câmara não Produziu nenhuma nova lei Então não se faz nada No legislativo Não é verdade Ontem Nós ficamos sabendo Que tramitava Por aqui um projeto De lei Vereador João Fabris Do executivo Que sorrateiramente De forma bem escondidinha Sem debate Autorizava O Hospital Santa Catarina A realizar atendimento Por convênio E particular Esse assunto Foi tão debatido Essa questão Do Hospital Santa Catarina Fez a cidade Virar um pé de guerra Gente Nós tivemos aqui Incêndios criminosos Nós tivemos aqui Movimentos sociais Fazendo manifestação pública A população Com certeza Nós tivemos a cidade Vivendo no primeiro ano Desse governo Um clima muito tenso Em função do Hospital Santa Catarina E um dos temas Mais polêmicos Vereador Douglas Foi justamente esse Informação rápida Não abusar do seu tempo Vereador Romana Mas hoje Já reuniu-se Mais de 50 sindicalistas Que vão acompanhar Todas as sessões da Câmara Agora é tarde Já criou um forro Abodão na cidade E aí o que aconteceu Nós só conseguimos Obrigada pela informação Vereador Douglas Nós só conseguimos Intermediar Aquele conflito terrível Que vivia a cidade Pedindo que Os lados Pudessem fazer concessões Foi feito um contrato De gestão Foi Pactuado Que haveria um conselho Formado por diversos Segmentos da sociedade Inclusive essa casa Para acompanhar A gestão de Santa Catarina Para ver se de fato Havia resultado Se estava se cumprindo O contrato Nós avalizamos E por ora O que nós conseguimos É que fosse Construímos o acordo E que fosse 100% público Para que posteriormente Nós pudéssemos então Analisar Com os movimentos sociais Com a sociedade Os usuários Conselho de saúde Câmara de vereadores E o executivo Uma fórmula para Se fosse para o bem público Permitir atendimento Particular e convênio Mas garantindo Que isso jamais Viesse a prejudicar O usuário do SUS Para que tivesse Uma portinha Para entrar O filho do pobre E uma portinha Então para entrar Quem tem convênio Particular Ou que tivesse lá dentro O atendimento diferenciado Isso é tão sério Gente Nós podemos vir a ser cobrados Quando um pai Ou uma mãe Levar um filho lá Pelo SUS E disserem que Não há leitos Ou que não dá Para internar Ou que ele tem que esperar Que não há consulta De um neurocirurgião E aí uma outra criança Vai E ela é encaminhada De uma forma desigual Isso é muito sério Pois bem Se alguém puder Só me conceder Um minutinho Obrigada Vereador João E isso é uma coisa Muito séria E mesmo assim Nós nos dispusemos Vereador Itamar A promover esse debate A avançar um pouquinho No que foi construído Porque se fosse Pelo bem público Tudo bem Nós podíamos Debater esse assunto Para chegar Na melhor solução Para o Santa Catarina E para o usuário É isso que se quer E o prefeito sabe Quão sensível é esse assunto E ele sabe Que isso tem que ser pactuado Só que ontem O vereador João Fabres E logo em seguida O vereador Douglas Detectaram Que estava tramitando Aqui na casa Um projeto do executivo Fazendo uma alteração Desse dispositivo Dessa exigência Que fosse inicialmente 100% público Gente Não é assim Isso não é postura de líder Ele não pode fazer assim Num assunto sensível Extremamente sensível E que nós nos expusemos Para tentar intermediar Nós colaboramos Nós avalizamos Nós construímos Então eu gostaria aqui De deixar o registro Vereador João Fabres De quão importante Foi a tua observação Porque isso alertou Os demais vereadores O vereador Douglas Já sensibilizou Esses outros atores Que participaram Dessa construção E o prefeito E o prefeito vai entender Que não pode fazer as coisas assim De forma serrateira Com traquinagens Com traquinagens Com coisas embutidas Não pode fugir do debate Um líder Um líder não pode fugir do debate Com a sociedade Muito obrigada Vereador João Com a palavra O público que nos assiste Mas Romana Esse episódio aí Desse projeto Eu acho que tem que ser Bem discutido Com a sociedade Com quem Articulou tudo Porque a gente Fica triste Porque esse projeto O prefeito Nos encaminhou Mostrou Um dia lá Inclusive o Douglas Estava No gabinete dele E foi comentado Para a gente Ainda Eu fui o primeiro A se manifestar Isso não vai dar certo Sem uma discussão Com quem elaborou Esse Esse termo Justamente Justamente Eu acho que a gente Tem que discutir primeiro A hora que Fosse discutido Com todos os líderes Que montaram O hospital Santa Catarina Inclusive O hospital São José Tem que estar junto Tá e tudo bem Se chegar um consenso Não vai ter problema nenhum Se achar Que nós Que pode ser Atendido Por convênio Mas eles Que tem que dizer Nós Com certeza Vamos aprovar E ontem Também Na posse Da CDL Fiquei muito triste De ouvir O nosso Líder De Criciúma O prefeito Da maneira Que ele tratou Os vereadores Dessa casa Eu me senti Inclusive Fui cobrado dele Falei O senhor Não deve fazer isso Né Ele falou Que nós Estamos incompetentes Que o Deixou dito Que o Foi engavetado O O O plano diretor E foi dito Que ele Desde 2009 Tá aqui Que é uma Grande mentira Porque Chegou aqui O presidente Tá aqui Chegou no último Dia De 2009 Então não foi 2009 Então foi a partir De março De fevereiro De 2010 Que começou O tramitar Nessa casa E aonde Foi Detritado Que teve Problemas Teve problemas Entendê-se? Então não é isso Ele tá jogando Ontem Tava lá Lotado Que ele Tinha Clube Com líderes Líderes Da cidade Os grandes líderes da cidade De onde Tava lá E ele Simplesmente Jogou nós Na Inclusive As pessoas Vim me cobrar E eu falei Olha Se alguém Tem culpa Não somos os Vereadores Não somos Porque Se o prefeito Tivesse realmente Interesse Que seja aprovado Esse plano diretor Já tava aprovado Como ele tem Interesse Que nós aprovamos Grandes Coisas aqui Que ele passa Porque se ele Tivesse interesse Mesmo que fosse Aprovado Com certeza Já tava aprovado Teria que dar do jeito Mas eu acho Que ele não tem interesse Porque se ele Tivesse interesse Ele não ia mandar Construir 700 casas Numa área industrial Então Olha Fiquei triste Ontem Cheguei nessa Saída lá Triste Porque eu acho Que nós Vereadores Não podemos Ser tratados Assim Se ele tem Alguma Reclamação Os vereadores Que vem aqui Se faça Essa reclamação Aqui Agora Agora não Jogar Como ele fez Jogou nós Pra sociedade Dizendo Culpando nós Uma coisa Que nós Não temos culpa Até porque Douglas A nossa Comissão Desde julho Junho do ano passado Que é do Do econômico Já estava tudo Solucionado Então Não gostaria Que meu nome Fosse jogado Como está sendo Jogado Como o prefeito Fez ontem Obrigado Sr. Presidente Com a palavra O vereador Vandeleis E ele dispõe Cinco minutos Sr. Presidente Srs. Vereadores Vereadoras Para o presente É Uma posse Ontem Dos Almeida Casagrante Até gostaria Que essa casa Encaminhasse Depois um telegram Parabenizando Pela posse Né E Onde estava Todo o PIB Criciomense Do Estado Presente Né Realmente Esse fato Nos deixou Triste Né Uma homenagem Muito bonita Está sendo feita Para o Os Almeida Para o Júlio César Que antecedeu Na CDL É A citação Né Do Poder Legislativo Quanto Ao projeto De lei Do plano diretor E a gente sabe Que tem outros projetos Que está muito mais tempo Na casa E às vezes Não se comenta Né Mas Esse projeto Realmente Ele entrou Na casa Aos 45 Novamente Segundo o tempo E no retorno Algumas reuniões Que foram feitas Inclusive Da nossa comissão Que o vereador Giovanni Zaprini Faz parte Nós convocamos Os técnicos Da prefeitura Nós convocamos Os delegados Nós convocamos A O CREA O vereador Camisa Também faz parte Enfim Nós Tentamos Buscar Resposta Para As Respostas Para aquilo Que realmente A gente tinha dúvidas Quanto as dúvidas Que existiam No zoneamento Até também Através do zoneamento A própria área industrial Uma reunião Que teve aqui Com todo o segmento Isso caiu muito pouco Tinha que avançar Mais na área industrial Foi dito aqui Que é muito pouco Que nós temos Quer dizer Se naquele momento Nós tivéssemos Aprovado Aquele projeto O plano diretor Como estava Com certeza Hoje eu sei que Estava fazendo alteração Já no projeto Com certeza Porque Já estava atrapalhando A cidade Então nós estamos A definir exatamente O que que é Onde queremos crescer Que cidade Nós queremos para o futuro E o plano diretor Ele teve um calendário Um pouco atrasado Tudo bem Mas foi um ano político De eleição Ano passado Que não podia misturar As coisas Foi dado Depois da Copa do Mundo E foi feito o calendário Certo Eu acho que Está atrasado Está Mas às vezes É preciso estar atrasado Mas acertar agora Fazer as coisas certas Então eu acho que nós Estamos fazendo essa parte De momento Algumas comissões Deixaram trabalhar Giovanni E camisa Que eu faço parte Da comissão De saneamento Nós ouvimos Encaminhamos perguntas A Estela Estela Lá da Aceia Do CREA Para buscar Exatamente o que Ouvir também Dessas pessoas O que é melhor Para a cidade Então Entendo que realmente Onde ali A Câmara Realmente Não Pode ter um pouco De culpa Mas a culpa Não é da Câmara De Vereadores Da forma que está sendo Colocado Na imprensa Porque nós estamos Querendo fazer a coisa certa Para não ser taxada Na frente De que realmente Nós aprovamos Para um diretor Já retorno Passado E com problemas Daqui para frente Porque com certeza Estão aprovados Daquela forma Que estava ali Nós já temos Que refazer Alguns artigos Nas comissões Naqueles assuntos Do vereador Que foram debatidos Aqui Nas comissões Aqui Tenho certeza Absoluta Porque Existem Muitas Dúvidas Quanto Realmente A áreas Industriais Quanto A área Regencial Enfim Sob índice E nós queremos A vinda da empresa Que será contratada Com os técnicos Realmente Elaborar um plano diretor E votar um plano diretor Realmente Condizente Para o desenvolvimento De Criciúma E terminando Senhor presidente Eu gostaria de falar Um pouquinho Da BR-101 Que a comitiva Está indo para Brasília Amanhã Que não envolva Apenas Os nossos Representantes Do Sul Que envolva Os representantes De Gaúcho E do Norte Do Estado Porque quando Foram para duplicar O Norte Do Estado Nós participamos Com o Abastecinado E também Fomos firmes Na mobilização Porque os Gaúchos Precisam da BR-101 E o Norte Também precisam da BR-101 Da região sul Para trafegar E passear E construir Aqui A sua residência E seus empreendimentos Aqui Então Envolve-se Todos Foram para aumentar Catarinense Senadores Governadores Vereadores Prefeitos Entidade Enfim Todos Mas também Que envolvam O Rio Grande do Sul E parte Do Norte Do Estado Santa Catarina Obrigado Sr. Presidente Com a palavra O vereador Douglas Matos Põe 10 minutos 5 minutos Seguidos por Esse vereador Senhor presidente Senhoras vereadoras Senhores vereadores Tem muito assunto Para hoje Discutir na Câmara Esse prefeito É pauta Para muita coisa O que ele consegue Estragar Em pouco tempo Absorve Vereador Tamar A sua função É árdua Que o diga A nossa querida Colega Tatiana Ferro Teixeira É assim Não é fácil O que o prefeito Fez ontem Meus cumprimentos A todos os presentes O que o prefeito Fez ontem Merece uma reflexão Primeiro Porque Voltando um pouquinho Aos fatos O atraso Do envio Do plano diretor De Cristina É do poder executivo Desde a gestão Do Deste Passou a gestão Do Antonelli Um ano Do prefeito Léo Salvaro Atrasou O envio Desse projeto Para casa E agora Quer que a Câmara De vereadores Sem ler Quem sabe Como ele tentou fazer Na questão do IPTU E como está tentando fazer Na questão do Hospital Santa Catarina Porque eu vou falar Um pouquinho sobre isso Está pensando Que vai nos embutir Tudo aquilo Que ele adulterou No plano diretor Porque a promotora Do Ministério Público Federal Disse A procuradora Do Ministério Público Federal Disse Que adulteração houve E o vereador Aline Fez muito bem O vereador Romano Desculpe E lá Eu participei Em uma dessas reuniões Com os delegados Porque nós não poderíamos Sob acusação E ameaça De termos um plano Adulterado aqui na casa Tocá-lo para frente Isso inclusive seria um absurdo Seria um crime Que nós estaríamos cometendo E um desrespeito A comunidade Criciúma Que se reuniu Há centenas Para mandar esse projeto Aqui para casa Mas o O prefeito Diz que nós somos Incompetentes Ele levou Um ano Para ler o projeto E mandar para casa Um ano Para pegar o projeto Que estava pronto O Guimar E mandar para a Câmara De Vereadores Um ano Aí Ele Veta um projeto Que na essência Defende O respeito Ao plano diretor Que vai ser feita A revisão do plano diretor Na essência é isso Construído com ele E veta Para Por azar No mesmo dia Vir a informação Quando eu passei Para casa De que ele mandou Construir 750 casas Onde nós queremos Que sejam colocadas Indústrias Para a noite Fazer um discurso Indelicado Humilhante Desnecessário Na frente De um conjunto Extraordinário De representantes Dos mais diversos Segmentos dessa cidade E para pior Confirmar depois Para o vereador João Fábio Ratificar e dizer Que nós somos incompetentes É dessa forma Que nós somos tratados Pelo poder Eu acho que nós somos Incompetentes mesmo Porque nós devemos Muita moleza Para esse homem Nós erramos Eu reconheço Que eu errei Faço uma autocrítica Nos votos de confiança Nos almoços Que eu fui na prefeitura Porque eu sou um vereador De oposição e não tenho obrigação Nenhuma De ficar dando trela Para o trolo lá Do prefeito Não tenho Fui Operador Itamar Para construir Acreditei Na ideia de construir Mas Foi no almoço Daqueles para que eu Foi convidado Que foi construída A ideia desse projeto Que ele hoje veta Foi Num desses almoços Que ele Trouxe Há poucos dias atrás Um mês atrás Talvez nem isso A discussão Lá naquele almoço Da ideia De fazer Essa alteração Do hospital Santa Catarina Lembra Itamar? Você estava lá Já com o vereador? Não, né? E eu disse Olha pessoal A ideia A ideia Pode até Ter mérito Mas Tem um problema Tem que passar Pela discussão Com toda a comunidade Que esteve Toda mobilizada E reunida Na ideia Que foi construída E portanto Tem que ser ouvida E o que é grave Mais grave É porque o João Tem muita experiência Eu quero lhe parabenizar Aqui Viu pela inteligência Porque eu li Esse projeto Hoje Com um número enorme De sindicalistas Que se reuniram Correndo Muito rapidamente Fórum Regional de Saúde Os companheiros lá Estavam lá Não é o Camisa O Camisa mandou Representante também Você tem que ler Reler Ler Reler Entendeu Viu Mar? Para pegar E entender Com toda a experiência De 23 anos Que eu tenho De leitura De legislação Mais 5 de faculdade 28 anos A malícia De querer nos embutir Um outro IPTU Esse que é o problema Maior É o método É o método Como nós estamos Sendo tratados Eu Não voto Estou declarando na tribuna Não voto mais nada Em regime de urgência E não volto atrás Para me convencer Do contrário Tamar Tem que ter Muita justificativa Porque tem Um problema De quebra De confiança Eu já fiz Oposição Já lhe passo A vários prefeitos Fiz oposição Olha que O Antonelli Assumiu Numa Derrubando um governo Na justiça Que nós tínhamos Como Um governo Extremamente legítimo Para nós Foi algo Profundamente dolorido Mas ele teve A grandeza De no meu escritório E pactuar Algumas questões Que eu Discordei de algumas Concordei de outras Pactuamos E ele cumpriu integralmente E eu na oposição Na trincheira da oposição Mas não fui desrespeitado Não desconfiei Nunca De nenhum prefeito De greciúma Quanto ao cumprimento Da palavra Nunca romana Em 14 anos De tribuna Esse negócio Está me doendo Na alma Porque isso Não se A romana tem razão Isso não se faz Isso é antirrepublicano Isso é antidemocrático Isso não é ético Isso é equivocado Porque querer Para a sociedade Se o João Não percebesse Dois Se não me engano Dois colegas Eram parecer favorável E o João Perguntou para eles Eles não sabiam Não sabiam Mais uma vez Você já pensou Como é que nós vamos Trabalhar desse jeito Do que o mar Por favor Desculpa Camisa Só para lembrar A vereadora Romana Citou Na questão Do Hospital Santa Catarina De toda a forma Como foram construídas Porque havia Diferentes opiniões Naquele momento Mas a gente Se propôs A construir Para que De fato O São José Assumisse o Hospital Santa Catarina Com um propósito Além disso Na lei Está constituído lá Que tem que ter Uma comissão De acompanhamento Além disso A própria lei Diz que tem que ter Uma apresentação Do relatório Para se fazer Uma leitura Da progressividade E do atendimento Para as pessoas No Hospital Santa Catarina Até hoje Nem a comissão Se reuniu Não foi constituída Sequer E nada desse relatório Que foi apresentado Até agora Então como é que a gente Vai fazer uma discussão Da alteração De uma coisa Que a gente desconhece Já Que já foi proposto E exigido Na construção da lei Para a concessão Do Hospital Santa Catarina Então O prefeito De novo O vereador Tamar Quer nos passar A perna E ele tem que saber Que ele pode Até ter conseguido Uma vez Duas vezes Ele não vai conseguir E ele vai ter que sim Como nós falamos Lá no sindicato Botar um binguinho No balcão E vir conversar Com a sociedade Não só com os vereadores Conversar com quem Faz a discussão Do Hospital Santa Catarina O atendimento Pelo SUS Não aquela Diferenciação Que é feita Aqui no São José Obrigado Eu acho Que nós temos Que mudar o método Como nós fizemos As coisas até agora Não dá mais Eu estou preocupado Eu estou preocupado Daqui a pouco Porque eu fui lá No supermercado Eu vi um monte de desaforo Por causa da questão Do IPTU E daqui a pouco Eu vi um monte de desaforo Nas ruas Para as pessoas Que precisam Do Hospital Santa Catarina Como eu posso estar Daqui a pouco Sendo acusado De coisa que eu nem sei Nós vamos ter que mudar O método E o método Se muda Segurando essa onda Porque aqui É um poder Que tem a função De controlar Esse autoritarismo Do Poder Executivo É o nosso papel Vai mudar A conversa Do Poder Executivo Com a palavra O vereador Itamalho Silva Líder do governo Tem todo o tempo Agora para Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Todo o tempo Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Eu Em 18 anos E Com assento Nessa casa Não vou ficar Nervoso Nem arrepiado De ter ouvido As palavras Emocionadas Do vereador Douglas Matos Até porque Eu já fiz oposição E já fiz situação Já fui vereador De situação E oposição Eu acho que Aqui é a casa do povo Aqui é uma casa Democrática Você pode falar O que quer Dentro dos seus limites E ouvir o que E ouvir também o que quer O que não quer Evidentemente Sem perder o respeito Eu sempre procurei Desempenhar o meu papel De vereador De parlamentar Acima de tudo Acima de tudo Com muito respeito As pessoas Aos meus pares Eu vi Aqui hoje Levantarem Um armistice Muito grande Onde a Belicosidade Ultrapassou Até um pouco Os limites Mas eu quero dizer Que o papel Do líder Do governo É exatamente Para fazer Essa intermediação Entre o governo E os representantes Da sociedade Que somos nós Vereadores Evidentemente Que eu Estou chegando Estou chegando Agora E Estou ouvindo Dos senhores vereadores Os pais E as quais Eu prezo muito As queixas Com relação A todos Os encaminhamentos Que foram dados Alguns projetos Que já tramitaram E que os vereadores Ficaram desgostosos Com o término Dessa conversação E o final De votação Eu acho Que esse projeto Que o vereador Douglas acabou De falar Sobre o hospital Santa Catarina O projeto Está aí Cabe a nós Vereadores Discutir o projeto Se for necessário Chamar a sociedade Para discutir Vamos discutir Com a sociedade Não vai Não foi E nem será A primeira vez Que os vereadores Nessa casa Tomem atitude Dessa forma Quantas E quantas vezes Nesses anos Todos De parlamentar Que tenho aqui Chamamos a sociedade Para discutir projetos De interesse Da sociedade E nós vamos fazer isso Se for necessário Chamar o sindicato Da classe médica O hospital São João Batista São José Santa Catarina O conselho Municipal de saúde Vamos chamar Vamos discutir Vamos dialogar E vamos chegar A um denominador O que eu acho O que eu entendo Por toda a vida Que eu trabalhei Junto com médicos Hospitais Laboratórios Clínicas Tive uma vida inteira Trabalhando direta Indiretamente Eu entendo um pouco Dos problemas Da saúde Da administração De um laboratório De um hospital Porque eu trabalhei A vida inteira Com eles Então eu acho Vereador Douglas Com todo o respeito Que sempre tive Por vossa excelência Que sempre respeitei E continuo respeitando E jamais Vou ficar Chateado Pelas palavras Mesmo que fosse Eu iria respeitar Porque você Vossa excelência Sempre foi uma pessoa Inteligente E eu respeito Seus discursos E as suas ideias Eu quero dizer Que nós podemos Construir E eu vou fazer Esse papel Vou fazer todo O esforço possível E fazer Com que Esses fatos Aqui narrados Não venham Ser repetidos Vou ouvir Do lado Do passo municipal Vereador Giovanni Vereadora Tati Minha colega De partido Vou ouvir Do passo municipal Esse é o meu papel Para saber Em que forma Foi feito Todo esse processo E vamos Aqui sentar Dentro do possível Com a sociedade Com aqueles que gostam Que não gostam Mas vamos Parlamentar Vamos discutir Vamos conversar Esse é o nosso papel E é esse papel Que eu me proponho A fazer Dentro de uma maneira Leal Clara Está aberta E transparente Muito obrigado Senhor presidente Questão de ordem Soninho Soninho não se encontra Aqui Mas de qualquer forma Eu deixo esse questionamento Porque talvez A casa tenha Informação No contrato Na lei Que nós aprovamos Criava então Aquele conselho Que acompanharia Os trabalhos De Santa Catarina Os resultados E tal E esse conselho Teria que ser chamado E consultado Para todas as coisas Eu gostaria de saber Presidente Se a casa aqui Porque a casa Se faz representar No conselho Quantas vezes Foi chamada Para participar E se foi chamada Através dos representantes Do conselho Para ser consultada A respeito disso Eu gostaria de Eu gostaria de Que depois A casa Prestasse essa informação Presidente Obrigada Vereadora Respondendo O seu questionamento Os vereadores Que faziam parte Da Protensa Comissão O conselho Vereador Toninho E o vereador Lório Pirola Então a gente pode Questioná-lo Na próxima sessão E também De forma Oficial Através de uma solicitação Para ver se existe Algum relatório Na casa Com a participação Desses dois Colegas vereadores Com a palavra Vereadora Tata Teixeira Bom, senhor presidente Eu esqueci de cumprimentar O público presente Na minha primeira fala Desejar uma boa noite A todos Mas Eu tenho um ritmo De fazer política De repente O tempo vai mostrar Que eu estou certa Ou estou errada Mas Que está muito relacionada A discutir com as pessoas E ouvir as pessoas Eu acredito Que todo líder Ele tem que ter Isso em si Presidente Eu queria que descontasse Meu tempo E zerasse de novo Eu acredito Que todo líder O bom líder Ele tem que ouvir As pessoas O bom líder Tem que tomar decisões firmes Com certeza Mas ao mesmo tempo Ele tem que saber Ouvir Ele tem que saber Olhar no olho E sentir o que as pessoas Sentem E passar Para todos Através desse sentimento O verdadeiro sentido De você estar Liderando algo Que é Na minha opinião É fazer o bem Eu confesso Ontem Que eu fiquei Muito constrangida Na posse da CDL Muito Eu saí dali E eu pensei assim Meu Deus Para que? Essa exposição Por que essa exposição? E eu falo isso Vereador Itamar Como colega Como tucana Como alguém que Se sente responsável Por essa administração Porque eu acredito Porque eu acredito Que você eleger Uma administração Não é você só Depositar o voto No dia da eleição É você ir lá E fazer acontecer Você ver as coisas Se realizar E você se sentir feliz Com aquele Que está te liderando Agora Eu confesso Que ontem Fiquei muito chateada E saí dali Muito reflexiva Muito reflexiva Em relação ao nosso líder O nosso grande líder Do partido E ao nosso grande líder Da cidade de Criciúma Porque ali ele representa A cidade de Criciúma É o líder maior O vereador Itamar Sabe que há 15 dias Eu passei por uma situação difícil Numa reunião Com o prefeito municipal Quando eu usei Essa tribuna Para falar Sobre a questão Da merenda escolar Onde lá estavam presentes Vários secretários Inclusive O vereador Itamar Sempre muito respeitoso Mas eu acredito Que a minha missão Como vereadora Ela é muito maior Do que questão partidária Do que fidelidade partidária Não adianta vir pedir Para eu assinar A ata Depois de reunião Porque eu estou aqui Para defender as pessoas Defender as pessoas Defender o interesse coletivo Eu acredito Que essa casa Ela tem que ter Muita responsabilidade Muita responsabilidade Com o plano diretor Tudo que é feito E aí assim Poxa Mas o projeto Está aí Desde 2009 Mas como que ele chegou aqui Não é fácil A gente aprovar Um plano diretor Que uma legislatura Inteira passada Não aprovou Que não se sentiu Segura para isso Que o prefeito Não se sentiu seguro Para mandar para essa casa Desde 2010 Eu acredito A gente viu O zelo Que o vereador Edinho Tinha como presidente Aqui em relação Ao plano diretor O cuidado que tinha Para acertar o passo Para que essa casa Não fosse cobrada Para que essa casa Tivesse responsabilidade Então eu acredito Que é muito ruim Essa relação Executivo E legislativo Dessa forma Eu acredito Que o prefeito Municipal Ele tem seus méritos Com certeza Eu já disse isso Eu disse isso Já para ele Falo quantas vezes for Indiscutivelmente É o prefeito Que mais fez É o prefeito Que tem posição firme Que isso é importante Para o líder Mas ao mesmo tempo Ele não pode Cometer Esses equívocos Principalmente Na relação Com o legislativo Hoje eu tive Com o Selito Na prefeitura municipal Falando com ele Sobre a questão Do centro de eventos Do uso do centro de eventos Como que está Eu gosto De fazer esse contato Gosto de conversar Com o secretário Semana passada Tive com o secretário De saúde Falei com o Silvio Sobre a questão De Santa Catarina Levantei pontos Que são pequenos Para se resolver Mas que tem que se resolver E que se não resolver Eu vou vir para a tribuna Sim, Tamar Eu vou vir para a tribuna Eu vou vir para a tribuna Se a merenda escolar Por exemplo Não resolver Eu vou vir usar a tribuna Porque eu acho Que a gente está aqui Numa missão muito maior Vou vir elogiar Vou vir elogiar Quando for necessário Vou elogiar Não tenho problema nenhum De elogiar Mas também vou usar Da minha ferramenta Que cada um de nós aqui Nós doze Nós somos a voz do povo E a gente não pode Se calar Diante de qualquer situação Que prejudique O povo Obrigada Sr. Presidente Terminado o horário político Passamos para o grande expediente Solicito ao seu secretário Para que faça a leitura Das matérias Indicação 057 Barra 2011 De autoria Do vereador Isio Nassio Assunto Limpeza das laterais Da rua Mendessá Bairro Michel Indicação 058 Barra 2011 Autoria Do vereador Isio Nassio Assunto Pintura das faixas De sinalização Da avenida universitária Bairro Santa Luzia Indicação 059 Barra 2011 Autoria Do vereador Isio Nassio Assunto Reparos Na lajotas Da rua Mendessá Bairro Michel De fronte Ao número 348 Questão de ordem Seria da vereadora Romana Remor Presidente Estava me passando Batida uma questão A casa aqui Amanhã Se desloca Através de alguns Representantes da Brasília Para uma audiência Com o ministro Dos transportes Deputados federais Vão acompanhar O vice-governador Talvez O governador Enfim No assunto Que a gente resolveu Encampar E que realmente É fundamental Enfim Se não fosse assim A Câmara não estaria Não tivéssemos Esse julgamento Não teríamos Nos engajado Nessa campanha Nessa mobilização E que foi Ecoada Por associação comercial CDL Universidades Enfim Ontem a gente viu Quão representativo Foi o pontapé inicial Aqui Eu só gostaria Presidente De fazer aqui Um registro De repúdio A ausência Absoluta Do poder executivo Municipal Porque o prefeito Não se fez presente Aqui Em seguida Na CDL Lá ele estava Agora A gente entende Que ele pudesse Ter outros compromissos Só que ele tem Um secretário-geral Que quando é do interesse Dele o secretário Está aqui Desde as seis horas Às vezes Vem até a tarde Aqui Para ficar Buzinando no ouvido Dos vereadores Ontem Não tinha Nenhum representante Do passo municipal Eu fico com a dúvida Então Quer dizer que o executivo O executivo Então Vai ser Se o apoio Do executivo Vai ser A ausência Numa campanha Que não é partidária Não é de poderes Não É uma bandeira De Santa Catarina Então eu gostaria De registrar O repúdio A esse início Tomara que ele Mude de ideia E abraça Essa causa Porque ele é um líder E ele tem Força e representatividade Ele é o prefeito Da maior cidade Sul-catarinense Então tomara Que ele repare Essa lacuna Que ficou ontem Fica aqui o meu registro Obrigada Presidente Questão de ordem Cedida ao vereador Tamar da Silva Senhor presidente Primeiro que eu entendo Como parlamentar A questão de ordem Eu entendo Que a questão de ordem É diferente Que foi feita Foi dita Aqui e agora E segundo Eu gostaria de dizer A nobre vereadora Romana Respondendo O questionamento dele Que o prefeito Eu acredito Que mandou um ofício Pedindo para que eu O representasse aqui Ontem Na reunião Foi? Ó Para que eu O representasse E me apresentei aqui Como representando O senhor prefeito municipal Nesse questionamento Da BR-101 Não fui chamado Para a mesa Tudo bem Mas Ele mandou Mandou ofício Para que eu Eu gostaria de responder Ao vereador E a vereadora Que eu Como secretário da mesa Eu li o ofício Do prefeito Sois estando Sois estando que o líder Da bancada O vereador Tamar E tal Então Numa questão Que é maior Do que todas Aí eles não Vem Aí eles pedem Que o vereador Represente Então É o grau De importância Que se atribui Eu entendo Eu ouvi Quando foi lido aqui Acho que o vereador Na verdade Honra O poder executivo Com a liderança Do governo Agora No momento desses Era importante Aqui a presença Do prefeito municipal Terminado o grande expediente Passamos para a ordem do dia Em única discussão E votação O PDR 03011 De autoria Da mesa diretora Que homologa Termo de convênio Celebrado entre o município De Criciúma Através da fundação Municipal De assistência social De Criciúma E a associação Beneficiente Em nossa casa Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Só vai Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado por unanimidade A hora do dia Da próxima sessão Não foi liberado Nenhum dos projetos Que estão Nas comissões Então fica sem A pauta Que será produzida Na segunda-feira Terminado o dia Não havendo mais Na hora de tratar Encerramos o trabalho Da próxima sessão Convocando os senhores vereadores Para a próxima Dia 21 do Corrente Segunda-feira No horário regimental Boa noite 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 Obrigado.